Boa tarde Sobral, boa tarde ouvintes de toda a região noroeste do estado do Ceará, boa tarde internautas, telespectadores que nos acompanham na rede mundial de computadores da internet para todo mundo. Eu sou Frank Oliveira, estou chegando com as nossas informações quando se fala de segurança pública do estado do Ceará. A partir de agora você fica bem mais informado aqui no prefixo 100.3 Rádio do Pinamar de Sobral. Antes eu queria dar voz e vez ao nosso anunciante. Ei, você, você mesmo, gostou dessas lindas armações? Vem pra cá, Pináutica Jari, vem pegar a sua. Estamos te esperando. Acesse o nosso Instagram, arroba, ótica, underline, Jari, Jari com Y. Então vamos com as notícias da manhã desta quarta-feira, dia 25 de outubro. Vamos até a cidade dos três climas. Em Itapipoca, suspeito de estupro e roubo contra mulher é preso em ação conjunta das forças de segurança do estado do Ceará. A Polícia Civil do estado do Ceará, com o apoio de uma equipe da Perice Forense do estado, prendeu em flagrante um homem investigado por crimes de estupro e roubo ocorrido na cidade de Itapipoca. O homem, identificado como Francisco Félix Magalhães, de 36 anos de idade, teria criado um perfil em uma rede social utilizando informações falsas para atrair a vítima, uma mulher de 26 anos que reside em outro município do estado. Após trocar mensagens com a vítima, o suspeito marcou o encontro em Itapipoca, onde mora. Quando a mulher chegou, ele a abordou e cometeu os crimes. As forças de segurança do estado do Ceará foram acionadas e fizeram diligências subsidiadas com informações do Departamento de Inteligência Policial, da Polícia Civil. O homem foi localizado e conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado por estupro e roubo. Francisco Félix foi colocado à disposição do Judiciário, onde a ofensiva contou com o apoio de equipes que fazem parte da Operação Paz, realizado em âmbito nacional, que ocorre em todo o Ceará e seguirá intensamente até o mês de dezembro deste ano, 2023. Tanto que a gente alerta através do rádio, através das redes sociais, dessa coisa de mulheres conhecerem homens pela internet e de repente já se entregam. É muita coragem você não saber nem de quem se trata, a índole do indivíduo, e sair de sua cidade para encontrá-lo, às vezes em outro estado. Isso acontece muito, e muitas das vezes, essas mulheres perdem até a vida. É muito complicada essa situação, não dá para entender como é que essas pessoas, essas criaturas se arriscam tanto. E os bandidos estão aí, a todo momento, doidinhos por uma presa vulnerável como essa que ocorreu na cidade de Itapipoca. Vamos até o Baixo Acaraú, onde a mulher morre após ser esfaqueada por seu companheiro na cidade de Acaraú. Eram por volta de meio-dia e 30 minutos de terça-feira, ontem, dia 24, quando a mulher de 39 anos, identificada como Maria Simone do Nascimento, foi morta por ser esfaqueada dentro de casa pelo companheiro. O crime ocorreu no bairro Paulo VI. O feminicídio foi praticado por Antônio Alexandre Gomes, filho de 41 anos de idade, e fugiu logo após cometer o delito. No entanto, a polícia militar agiu muito rápido e o prendeu em flagrante já nas proximidades do Hospital Moura Ferreira, localizado no centro da cidade de Acaraú. Ao serem acionados, os policiais militares e civis foram até o local do crime. No entanto, a polícia militar e a polícia civil foram avisados de que uma mulher havia sido assassinada a facadas e que o principal suspeito seria seu companheiro. Os policiais foram até a residência da vítima, porém, o suspeito já havia se evadido do local. Ao ser preso próximo ao hospital da cidade, ele estava com a camisa suja de sangue e portava um facão, que pode ter sido usado no crime. Houve a informação não confirmada de que o homem foi até a recepção do hospital e disse ter matado a mulher, tendo funcionários acionado à polícia. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil e deverá passar por audiência de custódia. Esperamos que ele não seja liberado, né? Porque tem que pagar pelo crime cometido. Infelizmente, a violência contra a mulher ainda impera no estado do Ceará. Apesar de ter sido criada a Delegacia de Defesa da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense, não há como as autoridades, no caso, a polícia, prever crimes como esses cometidos no interior das próprias residências. Dupla leva motocicleta e uma quantia de R$ 500 em assalto na zona rural de Iraussuba. Um assalto foi registrado na tarde da última segunda-feira no distrito de Bis, município de Iraussuba. O fato ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos em um quiosque situado na Praça da Igreja. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, dois homens armados com revólver, utilizando uma motocicleta do tipo Honda Fund com preta, de placa não anotada, chegaram e anunciaram um assalto. Os criminosos renderam a proprietária do estabelecimento e uma funcionária. Na ação, os bandidos subtraíram a quantia de R$ 500 e dois aparelhos celulares e mais uma motocicleta do tipo Honda Bros 160 de cor vermelha, ano 2019, e placa PMV 5172. De acordo com as informações, os indivíduos empreenderam fogo com sentido à localidade de Bueno. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar realizaram diligências, mas até o fechamento da matéria ninguém tinha sido preso. São muitos ladrões larápios espalhados aí por todo o estado do Ceará. Todos os dias nós trazemos ocorrências de bandidos que estão agindo tanto nos grandes centros, como também na zona rural dos municípios. Vamos agora até o litoral, onde grupo criminoso pratica assalto em séries em estabelecimentos comerciais na zona rural de Camusim e Granja. No início da noite da última segunda-feira, dia 23, a polícia registrou assaltos em séries praticados por um grupo criminoso na zona rural de Granja e Camusim. Por volta de 18 horas e 20 minutos, a polícia tomou conhecimento sobre um roubo a uma residência na localidade de Tocos, no distrito de Sambaíba, na zona rural de Granja. Uma composição foi acionada local e chegando se deparou com a primeira vítima identificada como Tiago Zacarias, de 38 anos de idade, que relatou aos policiais que por volta de 17 horas e 30 minutos, três indivíduos armados com pistolas anunciaram o assalto em seu clube, levando-o da vítima a quantia de R$ 8 mil. Dinheiro apurado em uma festa realizada no último final de semana. Já do agricultor José Orlando, de 55 anos, foi roubada uma motocicleta do tipo Honda CG 125 Fan, preta e de placa HXR 0834. Ainda não satisfeitos, os bandidos renderam um adolescente de 15 anos e roubaram o estabelecimento comercial em que ele estava atendendo. De lá, foram levados um aparelho celular e cerca de R$ 400 em dinheiro no comércio do seu pai. Partindo para a cidade de Camusim, os indivíduos assaltaram o comerciante José Lias, de 39 anos de idade, e informou que eram dois elementos armados de pistola e uma motocicleta do tipo Honda 150 Corvinho. Os indivíduos estavam usando máscaras. Os criminosos chegaram na mercearia de seu José e anunciaram o assalto, levando uma quantia de R$ 1.400 e mais um aparelho celular. A polícia militar fez uma caçada nos locais onde os bandidos passaram, na tentativa de localizar e prender os criminosos. Todas as vítimas foram orientadas a irem à delegacia para fazerem o boletim de ocorrência. Está em média de 15 dias que outro bando fez também uma arrastão ali naquela região. É preciso a polícia cair em campo com investigações, com precisão, e fazer a prisão desses elementos. Porque senão, eles sempre irão fazer essas vítimas ali nas cidades de Granja, Camusim, Martinópolis e adjacências. CIP Raio recupera carro roubado na Serra da Meruoca. No final da manhã da última segunda-feira, dia 23, a equipe da viatura Raio 061, acionada pelo CIOPS, era uma ocorrência que teria elementos suspeitos na localidade de Sítio São Francisco, zona rural da cidade de Meruoca. Ao chegar no local, os militares localizaram um veículo suspeito e, após consulta, foi verificado que se tratava de um veículo roubado e clonado de placas originais HWR 6E15. O equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a BPRE, recambiou o veículo para o pátio da Delegacia Municipal de Polícia Civil do município de Marçapê, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista da Unidade Policial. Nos últimos dias, tem aparecido muitos casos aqui na região de veículos clonados. Há uma necessidade de uma minuciosa investigação por parte da Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Vejam só, agora estamos em Sobral, onde a Polícia Militar recuperou quatro veículos com suspeita de roubo e clonagem. Na noite de ontem, terça-feira, dia 24, o grupamento Força Tática recebeu a informação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, de que um veículo com sinais de adulteração estaria estacionado em uma determinada rua do bairro Padre Biapina, em Sobral. A composição se deslocou para o local indicado, onde foi constatada a denúncia. Através de uma verificação dos sinais de identificação do veículo, foram encontrados sinais de adulteração. O veículo trata-se de um Chevrolet GM Tracker, com placas do Estado do Rio de Janeiro. Ainda na mesma abordagem, a Polícia Militar encontrou três motocicletas com registro de roubo e também com sinais de adulteração. As motocicletas foram clonadas. Uma Honda Bis de cor preta foi roubada e, em seguida, seus sinais. Inclusive, a placa teria sido adulterada com identificações de outro veículo da cidade de Forquilha. Segundo o capitão Pessoa, um homem e um veículo foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde foram realizados todos os procedimentos necessários. As diligências e investigações continuarão na esperança de localizar mais pessoas envolvidas no crime. É uma constante os veículos que estão sendo clonados aqui na região norte do Estado, inclusive na cidade de Sobral. Ainda na cidade de Sobral, um jovem sofreu uma tentativa de homicídio quando foi alvejada a bala no residencial Nova Caixara. Uma tentativa de homicídio aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, dia 24. O crime ocorreu na quadra 2 no residencial Nova Caixara, no bairro do Junco, em Sobral. Segundo informações repassadas por populares, dois homens a pé entraram no bairro e balearam um homem identificado apenas com o Alisson. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Norte e seu estado de saúde é considerado grave. Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso. Os conflitos entre o bairro Terrenos Novos e Caixara acontecem a todo momento. E muitas das vezes, as vítimas são pessoas inocentes. infelizmente. Bem, ficamos por aqui com as nossas informações. Trabalhamos em nome de Ótica Jari. Mês de outubro é mês de promoções da Ótica Jari. Venha conhecer as mais novas coleções e armações de óculos de grau. Masculinas, femininas, infantis, com os preços promocionais. Você encontra a partir de R$ 99,99. Temos convênio com os melhores oftalmologistas da região. Recebemos todas as bandeiras e cartões. Pagamentos no Pix. E de acordo com o valor da compra, parcelamos em até 5 vezes. É isso mesmo. Também você vai encontrar lentes de contato de todas as cores, relógios de todas as marcas e modelos. O óculos de esporte modelo Ray-Ban Aviador está com um precinho que cai bem no seu bolso. Estamos localizados na Rua Floriano Peixoto, em Quartumbia, nas proximidades da Igreja da Saúde. Chame nossa equipe no WhatsApp 998355742. Vamos até você. Ótica Jari, saúde e estilo para os seus olhos. Obrigado a todos. O convite já está feito. É amanhã aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo prefixo. é onde você fica bem mais informado em primeira mão. Boa tarde!